Música Saudações galera do Youtube, tranquilo aqui quem fala é o Portuga E hoje galera estamos aqui para mais um vídeo no canal E dessa vez estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série Hardcore Galera eu vi que vocês curtiram muito o episódio passado Gostaram da ideia da série, estou trazendo ela aqui de novo para vocês E eu gostei muito também da participação de vocês lá nos comentários Falando desafios, objetivos para mim fazer Os desafios que eu mais li lá foram para mim construir uma casa E também para mim fazer itens de diamante Então eu vou estar nesse episódio tentando fazer uma casa e os itens de diamante Para isso eu vou também utilizar aquelas 10 Luckbox que eu falei para vocês Com todo episódio eu vou ter 10 Luckbox para eu poder abrir E vocês também pediram para mim abrir as Luckbox Bom, para mim abrir esse Luckbox eu preciso de armadura porque Aqui se eu morrer eu pago o desafio Então se eu não conseguir cumprir até o final do episódio Construir a casa e os itens de diamante que é espada, picareta, apá e machado Eu vou ter que pagar um castigo, mas seguinte, como eu não vou ficar gastando diamante com a pá Porque também não tem cabimento né galera, eu vou gastar diamante com isso Não tem porquê, então eu só vou fazer o machado, a picareta e a espada Ok, e os outros diamante eu vou utilizar para mim estar fazendo um pedaço de armadura Para não falar que eu não utilizei porque não vale a pena fazer esses itens de diamante Eu não vou estar utilizando eles porque é desperdício de diamante Ok, então é o seguinte, eu achei esse lugar aqui Eu quero construir minha casa na beira do rio Eu sou um cara que gosta de praia né, gosta de água né O pessoal vai falar, é cascando, toma banho Mas eu tomo banho sim, então mesmo assim eu gosto de água Ok, o que eu vou fazer? Onde que eu vou puxar minha casa? Onde que vai ser? Vai ser aqui Vamos começar a fazer a base dela aqui na beira do rio Vamos ver Ótimo Vou puxar agora para cá Tomar cuidado para não gastar madeira à toa Boa Fazer um quadradão e depois eu vejo o que eu faço com ela Vou puxar mais ou menos até aqui Ok Eu vou ter que quebrar aqui Beleza E aqui, ok Tem um quadradão E agora vamos começar da forma Vamos colocar o resto do piso da casa aqui Eu vou pegar bastante areia para me fazer Para mim fazer as paredes dela de vidro Eu quero fazer uma decoração bem bacana aqui Não quero fazer um negócio tipo simplão Para não ficar aquela coisa Ah, você usou madeira, foi fácil e tal Vamos fazer uma casa bonitinha aqui Porque o negócio é isso aí O bagulho é hardcore, moleque Fazer o bagulho bonito Além de bonito tem que ser filé também Beleza Vamos terminar aqui Vou colocar essa daqui errado, não sei porquê Bom, aqui vai ser a porta da nossa casa Nossa, eu fiz alto pra caramba Não sei nem se eu vou utilizar isso tudo de altura Beleza Vamos puxar agora pra cá Ok O outro lado Vamos, fião Boa Mano, estou me sentindo Bob construtor aqui, velho Manjando as construções Aqui E para finalizar Para finalizar Perfeito É... O que eu vou fazer? Eu tenho aquela madeira branca ali também Eu quero dar um efeito aqui no... Eu quero dar um efeito no telhado da minha casa O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa madeira aqui Tem que ser rápido Vamos rapidão, fião Antes disso, vai anoitecer O que eu vou fazer antes de anoitecer? Eu preciso dormir Porque eu sei que a noite aqui é muito complicado Então, antes de anoitecer aqui rapidinho Vamos ver se eu acho uma ovelha Uma não, né? Três, né? Eu preciso de três Cadê, fião? Cadê a... Cadê a ovelha? Mano, eu preciso dessa ovelha urgente Era pra ter ovelha por aqui, moleque Cadê? Tá, avistei um porquinho ali Mano, vai anoitecer Eu estou extremamente ferrado Se acontecer esse anoitecer E... Ali, 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 ali Vem cá, vem cá Espero que esteja três Diz que tem três Tá, tem uma aqui Tem outra aqui Vem cá, pro pai E cadê você, terceirinha? Vem cá Não 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 Cadê você? Ah, você tá aqui Sapequinha Beleza Tinha outra ali Vem cá Vem cá Faz o seguinte Pega a madeira E vamos voltar lá rapidão Porque já começou a anoitecer Eu não quero ficar aqui Aqui porque, mano, tem uns mob Um esqueleto Um esqueleto que não para de tacar frecha Flecha Flecha Ele não para de tacar flecha por nada Tá, cadê? Eu preciso... Ali Ai, mano, uma aranha Vem cá, aranha Vem cá, me dá teia Eu preciso de teia Ok Tá, vamos agora colocar a nossa crafting table rapidinho Vamos colocar aqui mesmo Ok, vamos craftar logo essa cama aqui Porque eu preciso dormir Porque eu não quero me deparar com nenhum mob aqui Eu precisava falar que eu sou cagão Mas eu sou cagão mesmo com um motivo Ok Dorme, 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 dorme Fica de dia Pelo amor de Deus Eu já vi um zumbizinho vindo ali Ai, beleza Agora... Você vai queimar, meu amigo Vai queimar, meu amigo Queima aí, parceiro Queima aí Beleza Vamos fazer os pilarzinhos aqui Deixa ele vir ali Pode vir aí O que você quer? Vou matar você agora, filha da mãe Quer atrapalhar minha casa, né? Ah Você tá achando que é fácil assim a vida Só acha, moleque Vamos agora pegar De aproveitar e pegar umas areias aqui E vou colocar passar Porque eu vou fazer as paredes de vidro ali Beleza Primeiro eu vou pegar um pouco de areia Pra fazer a... A... A parede aqui Eu vou fazer ela Nesse esquema aqui Dar um efeito com o vidro ali Ok, agora eu vou colocar a fornalha Aqui Ok, vamos assar um pouquinho dos vidros Vou fazer também Como se fosse um deckzinho Pra cá na beira do rio aqui Ok Vamos fazer um negócio elegante aqui Beleza Tá, tá bonitinho Tá bonitinho Tá até que tá bonitinho Dá pra utilizar esse espaço aqui Será que eu cubro essa área aqui Ou não? Vou cobrir metade Vou cobrir... Até aqui Beleza Vou cobrir aqui Perfeito Aqui vai um vidro Tá ótimo Agora vem pra cá Então acho que isso aqui Não vai existir Porque Aumentei o tamanho ali E nem isso aqui Vai, vai, né? Mas eu não vou fazer diferente Beleza Tá certo aqui Vamos fazer agora a porta Pra sair ali pro deck E aqui vai ser vidro Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou comer pra não morrer, né? Porque Morrer é uma coisa Não é muito legal nesse momento Porque Se morrer eu tô ferrado Não tem nada de Keep Inventory E o negócio aqui é Hardcore mesmo, moleque E vamos começar a fazer A parte da frente da casa aqui Pra nenhum mob entrar Dentro da minha casa Porque eu não quero visitas Que não foram convidadas Ok? Será que você me entende? Vamos fazer agora aqui Uma porta de madeira Duas, ok Agora eu coloco aqui E Aqui Agora vai dois vidros ali em cima Ok Mais um Beleza Pelo menos a parte da frente da nossa casa aqui Já tá Já tá preparada Agora vamos colocar essa madeira aqui E eu vou fazer um efeito Que eu gosto bastante Eu acho Eu acho bem da hora esse efeito aqui Vai ficar Eu acho que vai ficar muito louco Nessa casa Acabou Preciso de mais Cadê Cadê aquela madeira bonitinha aqui? Tá ali Vamos procurar Pegar mais essa aqui Porque eu acho que vai faltar madeira também Beleza Peguei Depois tem que dar uma olhada aqui Pra ver se cai maçã, né? Porque as vezes o pessoal pode pedir pra mim Fazer maçã dourada aqui Eu já tenho um pouco de maçã Daí eu só tenho que achar ouro Daí No próximo episódio Ou não Vai que eu consiga também É... Oro Na Lucky Block também E já ajuda Daqui a pouco eu vou começar a abrir Mas eu vou abrir bem longe da minha casa Que eu não quero ter problemas Beleza Agora vamos trabalhar o resto da madeira aqui Tem Trinta e poucas madeiras aqui Acho que vai dar pra completar Pelo menos o telhado da casa Ok Aqui ó Vai dando um efeito bem bacana No telhado aqui Porque ele fica Diferente Fica tipo parecendo um Parece que tem um desenho nele aqui Sei lá Que tem aqui um P Ah é ó Ficou parecendo um P de Portugal Olha que louco Que massa Mas tá ligado né Aqui o bagulho é louco Processo é lento Tá Vamos fechar agora É... Esse lado aqui da casa Porque eu acho que vai vir mob daqui A noite né Vai vir mob Vamos agora pegar mais areia Vamos pegar bastante areia aqui agora Podia ter fora d'água né Porque dentro d'água aqui É um saco pra pegar negócio dentro d'água Vamos rapidinho Ai mano O tempo tá acabando Vai dar tempo de mim fazer isso aí Vai 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 Eu acho que eu vou ter que pagar o desafio de qualquer jeito Porque eu tô ferrado Eu acho que eu não falei pra vocês o desafio né O desafio vai ser eu comer um dente de alho Com mostarda e pimenta Mano Isso vai ser horrível E vai ser postado no próximo episódio Então fica ligado no próximo episódio aí Quem não viu o primeiro Vai e confere lá no canal Tá O primeiro episódio da série Pra você entender um pouquinho como funciona Agora O que que eu vou fazer aqui Agora eu preciso terminar Pelo menos essas paredes lá Nossa Vou ter que cobrir tudo né Porque O zumbi vai aparecer de monte aqui Tá É Eu preciso de comida também Acabou minha comida Eu preciso pegar agora Ver se eu encontro É Porco e Ou vaca Ou algo do tipo Pra mim poder É Poder Comer Ou se não Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar uma sapiens aqui Cadê Quanto semente eu tenho Tenho Quatro Vou pegar uma seis Cadê Preciso de mais sapling Cadê Nada Tá Tenho cinco É Não Seis Preciso de seis Cadê Ah beleza Seis Cadê a força Agora ela vai ser utilizada Agora moleque Tá Vamos fazer o seguinte É Vamos fazer aqui Beleza É Tem terra Que boa Tem terra molecote Ok Agora eu vou pegar Essas sapiens aqui Vou plantar Pra mim Fazer pão Pelo menos Já tem uma Uma horta aqui Pra fazer pão Agora eu vou atrás De mais comida Já deixo pelo menos ali Fazendo trigo Pra mim Ter pão Depois pra mim comer Agora Vamos Vamos a caçada Agora Cadê Vinha porquinhos Vinha vaquinhas Que eu estou com fome Cadê Cadê Vocês Não estou Não estou entendendo vocês Cadê Não vai Eu vou ficar com muita fome aqui Eu estou vendo que eu estou ferrado Vou acabar morrendo E eu não tenho comida Comida está pouca Nesse momento Cadê Caramba Mano Não tem animal Nesse negócio aqui Ai vaquinha Vem cá Estou com fome Morreu Vem Boa Três carnes Cadê Você Volta Vaquinha Morre Vaquinha Cinco carnes Ovelha Você não dá carne Eu não dá carne Não Você não está dando carne Nesse momento Eu preciso Estou com fome Vem cá Vem cá Mais vaquinhas Vamos deixar Sabe Mais essa carne aqui Eu preciso Que eu estou com muita fome Cadê Minha casa Minha residência Eu vi que é para esse lado aqui Que tem bastante carne Então é para esse lado Que a gente vai Daqui a pouco Cinco carnes Acho que já é suficiente Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem nenhum esqueleto Não Matar seu esqueletinho ali Ia ser de grande utilidade Tá Vamos Voltar aqui Vamos ver se eu Não Não coloquei nada Para assar É uma anta Não Coloquei vidro Verdade Vamos pegar Vamos pegar esse resto De vidro aqui Por enquanto Deixar essa carne Eu vou Colocar o resto Do vidro aqui Beleza Mano Espero que vocês gostem De tipo de casa Não sei como o pessoal Curte casa É o jeito que vocês fazem Mas eu gosto bastante Desse detalhe em vidro aqui Fica bom Ilumina bastante Dentro da casa Peraí Se eu peguei vidro aqui Não peguei Cadê Tá Vou fazer o seguinte Eu peguei comida Eu deixei Estou terminando Minha casa ali Eu vou abrir As lucky blocks Agora Para ver O que vai me dar Antes disso Eu vou fazer um baú Vamos ser esperto Né Luizão Vamos ser esperto Vou fazer um baú aqui E vou Vou guardar Todos os meus itens Aqui Para eu não perder Então Eu vou só ficar com Uma picareta Por acaso Se eu precisar Então vamos guardar Tudo isso aqui Para eu não precisar Voltar lá E ter que buscar É Vamos É Deixa isso aqui Tá Vamos abrir as lucky blocks Aqui Bem longe daqui Ok Vamos ver Eu vou procurar Um terreno Bom para mim Abrir Essas lucky blocks Aqui Vamos naquele Terreno aberto Lá Vamos naquele Terreno aberto Parece ser um bom lugar Aqui já tá bom Vamos começar a abrir As lucky blocks Aqui Seja que Deus quiser Não acredito Eu não acredito Nisso Moleque Que sorte Que sorte foi essa Vamos voltar Calma Onde tá minha casa Nossa Até perdi Perdi o rumo O rumo da minha casa Tá aqui Mano Vou guardar Opa Porquinho Vem cá Porquinho Vem cá Porquinho Vem cá Boa Eu acho que eu vou conseguir Completar o meu objetivo E mais Eu vou conseguir fazer um set De armadura Mano Você tem noção disso Caraca Moleque Tá Não vou perder nem tempo Já vou fazer aqui Uma armadura Moleque Eu vou ficar Fudinho Mas já Nossa No segundo episódio Mano Obrigado lucky block Primeira vez Que eu te amo Primeira vez Que eu te amo Nossa Que bom Eu vi Que dá pra fazer um pau Ali velho Tá Vou pegar Vamos pegar isso aqui Dá nada não Esse aqui também Mano Isso pode ir pra fora 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 Guardar esse aqui Tudo os bagulho de dima Fazer o seguinte Vamos fazer mais uma É Não Não vai dar Não vai dar suficiente Pra fazer mais uma Mais uma Mais um baú Beleza Vamos dormir aqui Eu acho que vai dar pra terminar a casa Vai dar pra terminar a casa E eu preciso fazer agora Eu preciso fazer Ah tem um stick aqui Eu vou fazer agora A nossa espada de diamante Vamos fazer mais uns sticks aqui E vou fazer minha Meu machado E também a minha Pica Não Vamos fazer a picareta Minha picareta Beleza Tem os instrumentos de diamante Agora aqui Vamos pegar mais uma árvore Vamos fazer um baú Essa árvore aqui vai pro pau já Vamos Vamos Rapidinho aqui Beleza Mano Mano E eu consegui 40 e poucas Lookblock Jesus amado É muita Lookblock Beleza Vamos Cadê Ah tá aqui Trabalha madeira Vamos fazer uns Dois baús aqui Ok Ok Então vamos pegar agora aqui E vou Colocar o baú em um lugar Vamos ver Eu vou utilizar esse lado aqui Pra fazer Guardar meus instrumentos de diamante Nos Os minérios Raros Algumas coisas assim Tá Vamos guardar tudo isso aqui De diamante Aqui Não investir nada Ainda bem Guardar também isso Nossa Eu tenho foice de diamante Pra dar e vender Muita coisa de diamante Eu consegui agora Ok Perfeito Perfeito Não tinha como ser melhor Tá Vamos abrir o resto Das lucky blocks aqui Eu não consegui terminar a casa Vou ter que pagar o desafio Do mesmo jeito Tá Só vou terminar de abrir Lucky block aqui Mano A primeira lucky block Veio isso Mano É muita sorte Muita sorte Vai lá Ai Ferrou Ih Eu não posso dar dificulte né Vai embora Isso Opa Nossa senhora Ai Que que é isso Ai Filha da mãe Ela tem uma espada ainda Ele vai me matar Não Não vai matar Não vai matar Ai Eu não posso morrer Ferrou Morri É Infelizmente Eu morri No meu primeiro episódio O guest está ali Será que ele me viu Velho Não sei mano Não sei Espero que ele não tenha visto Ele não pode me ver aqui Senão vai destruir tudo Minha casa Não 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 veja Não veja Não veja Não veja Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio aqui Vocês viram que eu tive sorte Tive azar Mas Não consegui completar o desafio Então no próximo episódio Eu vou estar pagando o desafio Tá De comer o alho Com mostarda e pimenta Então não perca Tá ok Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito contar com o like de vocês O comentário Mande os próximos desafios Os próximos objetivos Para o próximo episódio E é nóis galera Então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Tchau Tchau Tchau